Cartões da PSN, Google Play e outras plataformas é na Pontual Games. E os melhores itens com o tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas. Links na descrição com aquele cupomzinho maroto e comprando qualquer coisa na loja você dá uma moralzinha aqui pro canal. Valeu é nóis! Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de God of War 2 Dublado BR aqui no Very Hard. Nossa série finalmente está chegando ao final, meus amigos. Esse aqui então é o penúltimo episódio e é inevitável dizer que é bem gasturento. Dá muita gastura, dá muita tristeza olhar pra minha barra de HP e magia e a barra de HP tá ali daquele tamanho porque eu deixei um baú pra trás. Mas tudo bem, deixa eu só ver a que me é que tá o upgrade. Cara, faz muito tempo que eu não venho aqui gravar pra essa série jogar. Já tem muito mais de uma semana porque eu adiantei muito o episódio. Então, é, a lâmina do caos tá no nível 4. O rage tá aqui no máximo. Eu só vou precisar disso mesmo. Eu gostaria de poder upar o martelo. Só que, meu Deus do céu, 17k e 500. Você não deve ser o destino, Kratos. Me desculpe, querida, mas eu acho que... Você vai destruir tudo. Ah, que bom que ela sabe que eu sou o fantasma de Sparta e é só isso que o Kratos sabe fazer. Destruir as coisas. Então, vamos lá, meus amigos, porque esse aqui vai ser com certeza um dos episódios mais cabulosos. Porque essa parte aqui do jogo é bem chatinha. Deixa eu só colocar aqui meu emulador em 4x. Eu jogo em 5x em outros jogos, mas God of War é meio pesadinho pra ir em 5x, né? Deixa 4x mesmo, que é de boa. Então, vamos tentar não tomar dano. Porque, assim, pra mim, cara, o que é difícil nessa... Aqui no corredor é essa parte. Essa parte aqui é que é difícil, na minha opinião. Porque se tu for... Se tu for bem direitinho... Se tu passar essa parte aqui sem gastar nada, nem HP, nem magia... O resto é de boa, mano. Porque... É de boa. Essa parte aqui só é difícil. Nossa, se essa parte aqui só é difícil é que no começo, na minha opinião, pelo menos. Esses caras aqui, ó, estão bem upados aqui nessa parte do jogo. Esses amiguinhos aqui de armadura, eles estão bem upados. Pronto. Não é como vai dar o dano, né? Ah, tomei. Nossa, velho. Nossa, mano. Tomei 2 hits aqui. O HP que foi. Boa. Já levei um. Foda que vai vir mais outro, né? Mais outro é mais 2, se não me engano. Vamos lá. Beleza. Tentar dar uma vazadinha aqui. Esse aqui não pôs nem um lexo ainda, né? Agora tô bom. Boa. Vaza um pouquinho. O negócio é essa parte aqui é ir com calma. Vou atacar de longe também, porque... Apesar do martelo tá no nível 2... Ele tem algum dano pra proporcionar aqui pra gente. Tome. Levasse. Mais um aí, ó. Ótimo. Ficou só os grandão. Não, não. Spawnou mais. Tomar cuidado, porque esses caras aqui não sentem dano muito fácil, não. Mesmo com o martelo. Tentar não usar magia nessa parte aqui. Ah, mas se fechasse agora é muito GG. Tomei. Não tem o que fazer, cara. É paciência aqui. Ah, droga. Não, o cara não sente, né? Nossa, foi sem querer. Não, foi muito sem querer, velho. Ah, deu ruim, deu ruim. Nossa, zedou pra caramba aqui. Meu amigo, eu fui inventar de querer pular e sair com as asas e não deu muito bom, não. Não deu muito bom aqui, não. Nossa, deu muito ruim. Não, não. Nossa, foi muito sem querer. Nossa, eu odeio quando isso acontece, cara. Quando tu tá defendendo, aí, tipo, eu queria apertar a bolinha pra agarrar o cara e eu acabei usando o combo. Odeio quando isso acontece. Boa. Acho que aqui vai dar bom conseguir matar os dois grandões aqui de uma vez só. Olha essa parte aqui, velho. Dá muito trabalho esse início. Porque, basicamente, o segredo pra passar o corredor é que não tem segredo. Basicamente, esse primeiro aqui, esse início aqui, esse combate inicial é o mais difícil, na minha opinião. De resto, é de boinha porque as medusas ajudam muito. Então, pra mim mesmo, difícil esse começo, porque é uma combinação bem chata, esses caras grandões aqui com os pequenininhos. Porque os caras aqui é lento e forte, dá muito dano. E os menorzinhos são rápidos. Aí fica com dois inimigos chatão no teu pé, entendeu? E dá até pra passar de boa esse início, mas tu vai ter que gastar muita magia e tu vai ficar perdendo muito HP. E nessa parte aqui tem até uma quantidade boa de baús, mas convenhamos que não é suficiente. É demais do Very Hard, porque no Very Hard os baús enchem menos, né? E esses combates aqui são de boa. Essa transiçãozinha que tem entre um combate difícil e um fácil, né? Aqui é só... Quadrado, quadrado, triângulo. E é isso. LV-4 aqui na lâmina do caos é o suficiente pra... Não ter dificuldade aqui contra esses caras. Bom, se não me engano, acho que agora são as medusas, né? Boa. Eu acho que morri quatro vezes ali atrás, galera. Quatro vezes, juro. Agora vou tentar não fumar danar aqui também, né? E que as medusas nos ajudem. Eu vacilei aqui, viu? Vacilei. Era pra eu ter dado o dano forte. Direto na amiguinha. Agora tem que esperar ela congelar, né? Bora, colega. Isso. Pronto. Aí. Tem duas medusas agora. Droga. Só esperar. Aí, ó. Pronto. Droga. Eu tenho que vazar daqui. Nossa, eu tomei muito dano aqui, cara. Essa parte é tão de boa. Deixa eu enfrentar ela aqui. Já era, né? Pô, mas eu tomei muito dano aqui, velho. Joguei um pouco errado aqui no começo. Medusa dá muito dano também, né? Uns golpinhos tão bestos aí dá muito dano, velho. Bora. Transforma a gente em pedra aí, na humildade. Isso. Boa menina. Nossa, eu tomei esse dano. Sério. Tem que ir depressa contra a medusa, porque ela sai da pedra rapidinho. Não, mano. Me bateu pela parede, colega. Aí não vale, né? Só eu que posso. Pô, me bateu pela parede, velho. Aí tu se aproveita. Dá as vantagens que o jogo deveria dar só pra mim. Tá. Vamos ver se eu mato essa aqui, pelo menos. Ela quase é só uma coleguinha em pedra, né? Será que dá tempo? Não, não deu. Ah, foi muito lento. Perigo igual essa parte aqui, né? Sobrou duas. Uma saiu. Boa. Bom que eu termino de upar aqui, encher a magia. E até agora eu não gastei nada de magia, viu? Cheguei até aqui sem gastar magia. Agora eu tenho que... Nossa, com o General Kratos aqui deve ser maravilhoso, né? Nem enche. Mas vamos lá. Não acho muito bom usar uma arteira nessa parte aqui, porque... Aqui é melhor ter velocidade do que força. Essa parte aqui deixaria de ser uma das mais difíceis do jogo se tivesse checkpoint. Então se eu tivesse um checkpoint depois dessa parte aqui, por exemplo. Se tornaria uma parte bem fácil, na verdade. Não seria assim esse desafio todo. A mesma coisa lá com o primeiro tradutor. Se eu tivesse um checkpoint, aí não seria difícil. Porque além de ser demorado, estressa, tu chegar bem perto e depois ter que fazer tudo de novo. Claro que aí o checkpoint também iria facilitar muito o trabalho, né? Mas vamos lá. Agora aqui a gente começa a gastar magia feito doente, né? Eu pelo menos gasto muita magia nessa parte aqui. Porque eu simplesmente odeio esses caras. Opa. Nossa. Nessa parte aqui eu sempre usava o raid do Cronos. Quer dizer, o raid do Atlas. Tá. De maneira burra, né? Pronto. Já foi um. Agora vai vir outro aqui. Pronto. Essa parte aqui pode esbanjar, já que ela tá chegando no final. Mas cuidado com o dano também, né? Boa. Morreu. Sátiro. Aí, ó. Pronto. Pensar que eu usava muito o raid do Atlas aqui não servia de muita coisa. O raid do Atlas eu gosto muito daquela técnica, mas... Depois que tu descobre que é fraca, inútil, dá uma tristeza. Pronto. Agora aqui eu já gastei a magia que eu tava guardando, né? Perdi um pouco de HP, mas... De boa. Gastei só um pouquinho ali do rage também, né? E a gente ainda tem um baú de magia ali. Um baú surtido, na verdade. A gente escolhe o que é que vai vir. Mas esse finalzinho aqui é bem chato, porque vem o Shrex. Que bom que tem um baú de HP lá pra frente, né? Vamos jogar com cuidado aqui, porque... Eu vou ver se eu já faço a batalha contra o Zeus nesse vídeo, não. No próximo. Eu já vou gravar o próximo episódio aqui também, galera. Pra gente acabar a nossa série. E esse vídeo está indo ao ar na sexta, eu suponho. Então, domingo agora eu já faço a enquete pra vocês escolherem qual vai ser o próximo God of War que a gente vai fazer série aqui no canal, tá? Porque eu já estarei de viagem nessa próxima semana. Eu já tenho que adiantar uns episódios. Então, beleza. Dar um F1 bem aqui no emulador pra eu não perder mais tempo e ir no Turo de novo, né? Por favor. Quero mais perder tempo aqui nessa parte não. Isso. Consegui vir pra cá. Eu não sei se o Shrek já spawnou ali. Espero que sim, né? Ou melhor, que não. Ele spawnou sim e são dois, né? E deu ruim aqui pra mim. Nossa, odeio o Shrek, velho. Travaram ali, ó. Travaram? Bugou, foi? A gente se aproveita, então, né? Se buga, a gente se aproveita. Ih! Mas já? Mas já, Shrek? Nossa. Vaza! Nossa. Eu evitei esse dano? Nossa. Vaza, vaza. Não consegui vazar. Nossa. Vaza, vaza, vaza. Vai buscar o HP rapidão. Não dá tempo, não. Tem um cara aqui. Amigo. Boa, Shrek. Fica se fobando aí mesmo. Boa, Shrek. E esse aqui já me deu bolinha. Ah, ótimo, cara. Nossa, passou por perto, viu? Só que a gente vai spawnar mais dois Shrek, se eu não me engano. Ótimo, o rage tá cheio. Vamos tentar sair. Opa, trolei. Spawnou outro Shrek ali. Adoro quando ele fica se afobando assim. Nossa, o HP que só arranca, velho. Dano de graça pra gente, né? Nossa. Dizem que essa parte aqui é mais fácil com a Eurya ali upada, né? Mas aí fica difícil tu saber o que é que tu vai upar. Só daria pra upar ela se eu não upasse ou o martelo ou a lâmina, né? Morri, morri. Nossa, velho. Quase que eu faço burrice aqui. Bom, acho que... Não vai spawnar outro Shrek, não, né? Acho que é só esses três mesmo. Acho que eu me enganei. É, são só três mesmo. Então agora a gente apela com o que sobrou da magia só pra garantir que a gente não vai perder de maneira porra, né? Não, mentira. Ele me pegou durante a animação, velho. Fazer o seguinte aqui. Pegar os amiguinhos e jogar no Shrek pra ter um daninho extra, né? Nossa. Deixei juntar os dois aqui. Nossa. Mas se eles me travam aqui... Beleza. Usar o Rage aí. Nossa. Não, cara. Não, não faz isso. É muito perigoso essa parte aqui, cara. Aí, ó. Aí, ó. Agarrei errado. Eu liguei aqui o modo Freuda-se, né? Eu acho que ruxar no final aqui é uma opção bem mais viável, né? Se é que vocês me entendem, ó. Ruxa no final. E é GG, cara. Pronto. Mas esse negócio de querer ir devagarzinho no final, cara, pô. Tantas derrotas já aqui. A cada tentativa uma nova derrota. A cada derrota uma nova tentativa. A gente fica nesse loop infinito maravilhoso, entendeu? Olha aí que fácil. Aí eu morro aqui no final pros carinha pequeno, né? Aí, aí é storage, né? Aí eu vou lhe dizer. Mas, enfim. Puxa mesmo aqui no final que tá tranquilo. Eu sabia que eu ia... Eu ia ter uma... Ia sofrer um pouquinho nessa parte. Que é de prática. Toda vez. Se tu não tem muita prática, se tu não joga com muita frequência a determinado jogo, tu vai acabar sofrendo inevitavelmente em algum momento específico da gameplay. Não tem o que fazer. Se for um jogo bem, bem difícil como o God of War, né? Porque o God of War no Hard é muito tranquilo. God of War no Hard é tipo normal, na verdade. Normal, sim. No Hard tu joga até sem morrer, entendeu? Agora o God of War já é um... Uma extrema exagera. Pronto, amigo. Vamos lá. Vamos buscar os baús que eu deixei pra trás. Boa. Vamos agora enfrentar a irmã Fat Man, a Garaghan. Pra gente poder gravar, então, o último episódio dessa série maravilhosa. Que eu espero que vocês tenham gostado. Cara, independentemente de qual God of War vocês vão escolher pra próxima série, pra mim tá de boa. Eu vou colocar o God of War 1, o 3 e o Ascension na enquete. Com certeza o God of War 3 vai ganhar. É certeza que vai ganhar. Mas, no entanto, faz. Qualquer um deles que vencer, eu vou gravar com muito gosto. E depois a gente vai ter a enquete, né? Com God of War 1 e God of War Ascension. Vamos ver como é que vai ser essas nossas séries futuras aí. Boa. Boa, Cleitinho. Então, vamos lá fazer o último puzzle aqui pra enfrentar a última irmã que tá faltando. A irmã Fat Man, a Garaghan. Era pra Gaia conversar um pouquinho agora aqui com a gente, né? Mas o áudio deu uma bugada. Mas não tem problema, não. Essa parte aqui, eu só tenho raiva mesmo de ter que subir esse comecinho aqui. Esse início é que eu tenho raiva. Mas eu acho que se eu venho aqui com o Rage... Eu acho que... Aí, deu certo, né? Aí eu vou abrir. A gente abre aqui. Pronto. Ih, ela vai me bater, ó. Erou! Pronto. Vamos ver se a gente sai daqui rapidão, então. Ai, ai. Ai, 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 ai. Calma, filha. Tá braba? Eu acho que não vou precisar. É, eu vou ter que abrir aqui. Queria não ter que abrir, mas tive que abrir. Bora, 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 meu chapo. Abra logo antes que ela venha atacar esses braços bizonhos dela aí na gente. Cara, eu tô realmente pasmo com esse Chronos Rage. É a primeira vez que eu jogo efetivamente usando só ele como magia principal. Eu sempre uso o Atlas. Eu sou o agrupador de Atlas, mano. Eu gosto da magia do Atlas. Ah, mentira, velho. Mentira. Mentira que eu nem trisquei no R1 pra tu cair desse jeito, Clayton. Olha, tu não me faz um negócio desse, não. Se eu tô fazendo speedrun, Clayton, tu me faz um negócio desse aqui, meu amigo. Aí eu nem reseto. Eu só continuo a speedrun e choro, entendeu? Vamos lá encher nosso saco aqui, como sempre, né? Com licença. Opa, peraí. Deixa eu pegar aqui esse baúzinho. Encher a magia é sempre bom. Beleza. Vamos fazer esse pseudo-puzzle que... Vamos combinar aqui o seguinte. Vamos combinar aqui o seguinte. Quem tá jogando no Very Hard já zerou o jogo, pelo menos no Hard. Então, se tu já zerou o jogo no Hard, tu tem o mínimo de skill necessário pra ter o discernimento mental que tu sabe tudo que tem que fazer no jogo. Então, na minha opinião, Very Hard era pra não ter nada disso aqui. Sabe assim, vem uma ceninha mostrando assim a câmera, o que tu tem que fazer, pra onde é que tu tem que ir, as gambiarra que tu tem que fazer, o puzzlezinho, o pseudo-puzzle, na verdade, essas coisas chatonas aí. Cês tão ligado, né? Então, assim, na minha opinião, zerou no No Very Hard, não tem mais que fazer essas estripulias ainda. Vamos lá, consagrada. Ai, o HP que isso arranca, velho. Ainda é mó chatona. Tem um baú de orbe vermelho ali, freuda-se, não vou precisar. Deu mó porradão aqui ela. Vamos. Ai, ai. Receba. Obrigado, colega. Muito obrigado. Acho que isso aqui dá só pra bater mesmo, né? Esse aqui pode só bater mesmo. Vai ficar mexendo na pontinha dos dedos não, né? Cebosa. Ótimo, chegamos. Tudo pronto então. Que maldade, né, cara? Que maldade com a mãozinha da leprosa. Que maldade, cara. Que coisa feia. Mas, enfim. Vamos lá. Subir por aqui mesmo. E vamos enfrentar a cebózinha games aqui. Tá, tá. De sempre. Blá, 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 blá. Seu destino. Ai, tá preula. Mano, não deu nem tempo, cara. Mano, não deu nem tempo, mano. Que droga, né? Câmera super slow motion. Eu já tô ligado, querida. Tô ligado. Meu destino e blá, 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 blá. Não vou controlar. E isso e aquilo. Vocês estão só brincando comigo. O de sempre. Todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso. É o de sempre. Vocês só estão brincando. E o meu destino vocês controlam. E eu não posso nem dizer nada. Já sei. Já vi esse filme. Várias vezes, inclusive. Deixa eu ter que parar o tempo mais uma vez. Só por razões de segurança. Vamos parar o tempo só mais uma vez. Por razões de segurança. Deixa ela se recuperar aqui um pouquinho. E isso. E já apela. Por quê? Que eu sou apelão. Nossa, assim. Essa parte aqui do jogo. Eu acho muito roubado. Ter esse negocinho pra parar o tempo. Eu acho que deveria ter. Só depois que derrotasse a própria leprosa. Porque. Convenhamos. Ela não é difícil de enfrentar. Ela é só um figurante perto das outras irmãs. Eu sei. Sei lá. Merecia um pouco mais de dignidade. E dificuldade para a luta contra ela. Só acho. Vamos lá, Cleitinho. Quanta desumildade, né? Quanta desumildade. Mas enfim, clãzinho. Eu creio que basicamente seja isso. Esse então foi o penúltimo capítulo de God of War 2 dublado BR. Nossa série está chegando ao fim. E eu vejo vocês no último capítulo. A batalha final épica contra Zeus. Valeu, clã. Falou.